A Itália e seus eventos. A Itália não é apenas o local certo para suas férias tradicionais. O Bel Paese é o destino ideal para o turismo de negócios. Todos os anos, grandes feiras, conferências e congressos são realizados em numerosas instalações e centros de convenções espalhados por todo o território, acomodando todos os tipos de evento. Tanto as grandes cidades quanto as pequenas oferecem estruturas novas e de alta qualidade para a realização de eventos nacionais e internacionais. Seus convenientes centros de transporte, compreendendo aéreo, ferroviário, rodoviário e marítimo, permitem que os grupos possam escolher entre locais em toda a península. Hoje, a Itália ocupa o sexto lugar no mundo em turismo de convenções, oferecendo, além de uma boa infraestrutura, também múltiplas atrações, desde arte e cultura até a gastronomia e suas belas paisagens. Outro produto de grande desejo da Itália é o mercado de casamentos. Muitos casais sonham com este momento. Regiões como a Toscana, Costa Amalfitana, Roma, Veneza e Capri são destinos com bastante procura para quem quer realizar uma cerimônia com ares mediterâneos. Desde casamentos exuberantes, com centenas de convidados em castelos e celebrações familiares em casas de campo, cada vez mais a Itália abriga casamentos de estrangeiros. Diversas empresas auxiliam em todas as etapas da realização deste sonho. Diversos eventos esportivos, espetáculos e festivais de música são realizados na Itália diariamente. Um grande exemplo são as óperas realizadas pelo país. A Itália é o país onde a ópera nasceu. Por isso, não perca a oportunidade de uma visita a uma das principais cidades italianas para viver uma noite musical. Há algo para todos os gostos, desde espetáculos em igrejas antigas, em teatros de prestígio ou edifícios históricos. Já imaginou assistir uma produção monumental na Arena de Verona? E participar das Batalhas de Laranjas durante o Carnaval da cidade de Ivrea? Quem sabe se encantar com o jogo de xadrez, onde as peças são personagens vivos em trajes medievais em Maróstica. Somente na Itália, essas experiências incríveis poderão ser vividas. Quer saber mais sobre a Itália? Acompanhe em nossas redes sociais.